A nossa pátria é bem gentil Choram marinhas e clarices E o sólido, o rádio, na nação Que uma dor é assim fugir Não há de ser imutilente A esperança Na torre a palma de sombrinha E a cada fase dessa minha Pode ser uma chuga Aza A esperança em que me fiz Não há de ser imutilente Não há de ser imutilente Não há de ser imutilente